Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está no Cantinho de Casa e o vídeo de hoje está muito especial, pois nós vamos aprender vários usos do papelão para ajudar no crescimento, desenvolvimento e tratamento das suas plantas. Eu acredito que no final desse vídeo aqui você vai compartilhar essas dicas aqui com todo mundo que você conhece. Te convido a se inscrever aqui no canal e assinar o sininho para não perder nenhuma dica. Esse vídeo aqui é especialmente para você que está começando a cultivar plantas aí na sua casa, quer aprender vários segredos para você reaproveitar esse tipo de material aqui para ajudar no crescimento, no desenvolvimento e fazer com que a sua planta absorva nutrientes com muito mais facilidade e rapidez. Então, bora lá! Ao pegar o papelão, a primeira coisa que você vai observar vai ser esses orifícios aqui, essa camada de ar que tem aqui na estrutura do papelão, que vai ser muito importante para essa dica que a gente vai utilizar. E saiba que o papelão também ajuda na manutenção da vida do solo. A primeira dica que eu vou dar para vocês relacionada a essa camada de ar aqui é quanto em relação a isolante térmico. Ele é um excelente isolante térmico. E você pode adicionar aí nos seus vasos para você diminuir a temperatura do substrato. Basta você colocar aí nas paredes do seu vaso aí que você vai conseguir uma redução significativa da temperatura do substrato. Assim a sua planta vai ter o solo úmido por mais tempo, pode se desenvolver melhor, com mais facilidade. E o ideal é que você faça dessa forma aqui, colocando nos quatro cantinhos do vaso, tá? Da hora que você enterre ele aí 100%. Outra dica que eu quero dar aí para vocês está relacionado aos micro-organismos do nosso solo. O papelão é um material biodegradável e ele é riquíssimo em carbono. O que a gente vai aprender agora é a relação dele com os micro-organismos do solo. O que a gente vai fazer? Você vai fazer uma espiral dessa forma aqui, ó. Eu estou mostrando para você. Nós vamos colocar em um cantinho aqui, ó, do seu vaso, ok? Pode fazer até com a própria mão mesmo. Nós vamos pegar aqui outro espiral. Dessa forma aqui. E a gente vai colocar em outro cantinho. Eu vou explicar aqui para vocês por que isso aqui é tão interessante de você fazer no vaso das suas plantas. Aqui, ó, basta a gente colocar um pouquinho de terra aqui, ó, dentro dessa partezinha aqui e a gente regar para umedecer o papelão. Lembra que eu falei para vocês que o papelão tem essas camadas aqui, ó, de ar? Isso aqui vai se tornar um verdadeiro hotel para as minhocas. Com o tempo, as minhocas, elas vão se esconder aqui, pois isso aqui vai ter uma camada que vai proteger contra a luz. E elas vão botar os ovos aqui dentro e vão consumir o papelão. E o humus de minhoca, que é o cocô da minhoca, né, o esterco da minhoca, ele é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento das plantas. Então, dessa forma, você fazendo esse hotelzinho aqui, ó, você vai aumentar muito a quantidade de matéria viva no seu solo. Portanto, vai fornecer muito mais nutrientes para as nossas plantas. O que a gente vai fazer aqui, ó, é preparar esse solo aqui com o papelão. Então, a gente vai picotar ele aqui, ó, para a gente incorporar ele ao solo. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like e compartilha com o máximo possível de pessoas. Caiu de paraquedas, já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. Olha só, perfeito. Então, aqui, agora a gente vai incorporar ele aqui, misturar ele aqui, nesse solo aqui, ok? E a gente vai utilizar para a gente replantar essa minha pimenta aqui. Soltar aqui um pouquinho do substrato dela, né? Para a gente utilizar o substrato rico aqui em papelão. Aí você deve estar me perguntando, Marcio, o que tem a ver o papelão com o substrato da minha planta? O papelão tem muito carbono, ele é rico em carbono. Com o tempo, esse carbono vai ser consumido aqui no solo da sua planta, pois ele é biodegradável e vai liberar nitrogênio para o crescimento da sua planta. Além disso, ele vai ajudar a manter o solo úmido por mais tempo também e vai melhorar a qualidade do solo da sua planta. Então, aqui agora também, logicamente, a gente precisa de regar a nossa plantinha, né? Agora nós vamos aprender outra forma de utilizar aqui na nossa planta. Eu estou com esse livro da paz aqui e nós vamos utilizar aqui o papelão para aumentar a autonomia da rega e proteger o solo também. Está vendo essa camada aqui do papelão? Isso aqui é um excelente isolante térmico, pois esse material aqui, ó, tem ar aqui dentro. Esse aqui é um dos melhores isolantes térmicos que existe para não deixar o calor passar para o solo da sua planta. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar ele como cobertura do solo da planta. E você pode utilizar isso aqui em qualquer planta que você tiver na sua casa. Com o tempo, esse material aqui vai se desfazer e vai liberar nitrogênio, favorecendo bastante o crescimento da sua planta também. Aqui a gente colocou aqui, ó, no solo inteiro. Então, dessa forma aqui, você vai poder regar a sua planta com menos frequência. Pois o solo vai reter umidade por muito mais tempo e o papelão é um excelente isolante térmico e vai deixar o solo da sua planta úmido por muito mais tempo. Olha, para a terceira dica você pode utilizar ele aqui, ó, com pintura que não tem problema nenhum. E a gente vai resolver esse problema aqui, ó, relacionado a condições extremas de clima. Esse aqui é o meu violeta. Ela pegou o sol aí de forma direta. A violeta não gosta de sol de forma direta não, tá, pessoal? Acabou queimando as folhas aqui. E essa solução resolve para climas com frio intenso também. Lembra que eu falei para vocês a respeito dessa camada aqui, ó, de ar existente aí no papelão? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger nossa planta aí contra condições adversas aí do clima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, fazer assim, ó, no papelão, ok? E você pode colocar ele em volta da sua plantinha aí, ó, para proteger ela em condições de geada, frio intenso, até calor intenso. O que você vai fazer? Você vai pegar uma cordinha e vai prender ela dessa forma aqui, ó, sem machucar sua planta, ok? Então, sempre que você tiver uma condição muito adversa da sua planta, você vai colocar e vai retirar para você proteger e evitar que esse tipo de situação aqui aconteça com a sua planta. Calor extremo e frio extremo também. O papelão vai demorar em torno aí de três meses para ser absorvido aí na terra, ser consumido aí por todos esses micro-organismos, inclusive as minhocas. E vai ser uma fonte fundamental de carbono, que é um macronutriente e fundamental para o desenvolvimento de todas as plantas também. O interessante é que você pode fazer isso aqui com flores, com a sua horta, com várias outras plantas, inclusive frutíferas que você tiver aí na sua casa. E se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários, eu quero, para eu saber que você gostou dessa dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Já deixa o like, comenta o que você achou e compartilha com todos os seus amigos. Então, aquele abraço aí para vocês, fique com Deus e até mais, pessoal! Tchau, tchau!